Eu quero vocês ligadas no modo combate. A atitude tem que ser de realizar ou morrer. Tá bom? É assim que eu quero ver vocês de agora em diante. O dono daqui, o Rob e o Michael, vão trabalhar com vocês hoje. O Rob é o responsável por manter as minhas filhas em boa forma. Hoje nós vamos lutar umas com as outras. Usem o dia de hoje para externalizar a agressividade. Esqueçam todas as frustrações. Soquem isso para fora. A Ali me contou sobre os problemas entre a Lisa e a Karen. Mas hoje eu quero ensinar a elas como botar a agressão para fora e se concentrar nas coisas que realmente importam. Tem supermodelos que vêm aqui depois de serem rejeitadas. Porque às vezes nós somos rejeitadas e ficamos iradas. E isso é normal, mas vocês têm que botar essa raiva para fora. Então hoje vocês têm que aprender a sacudir a poeira, voltar para o jogo e mandar ver. Não preciso aprender boxe. Eu só preciso aprender como fazer a Yolanda dizer. No desafio dessa semana, a vencedora é a Lilian. Acho que devia pedir para a Karen. Fechem a guarda. É quase um movimento de dança. Vamos inclinar para a direita, direita, esquerda, jab, cruzado, esquiva. Boxe é exatamente o que eu preciso nesse momento. Eu preciso extravasar a minha raiva. Eu perdi na semana passada e eu quero mostrar para a Yolanda que eu não me rendo pela quantidade de vezes que eu caio. Eu me defino pela quantidade de vezes que eu consigo me levantar. Pronto. Terraça! Beleza, agora a parte divertida. Quem tem agressividade aí dentro, chegou a hora de botar para fora. Beleza? Legal. Soca! Dois, três, quatro. Isso, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. Isso, isso. Vai, vai. Isso, vai. Esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. Isso, vai. Esquerda, direita. Isso, esquerda. Vai, isso. Segura a guarda. Mais rápido. Vai. Isso, mais forte. Vai, mais forte. Isso, vai. Mantenha a mão aí. Isso. Vamos preparar mais um exercício. Bom, seria bem interessante ver a Carrington com a McKayla. Eu ia ficar tipo... Esquerda, direita. Jeb cruza. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Mandou bem. Dez, quatro. Isso. Podem entrar a Carrington e a McKayla. Volta na guarda. Tá bom? Beleza. Olha. Vai. Esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. Aí, Carrington. Isso. É isso aí. Muito bem. Tá bom? Isso. Vai. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Isso. Acho que as pessoas não estão dando crédito para o que eu estou fazendo. E isso já está começando a me incomodar um pouco. Nove, dez. Para. Isso aí. Eu adorei. Legal. Meninas, agora quero a Karen e a Lisa. Já é complicado até subir aí. Tem alguma agressividade para pôr para fora? Gente, olha, eu sempre digo que quem quiser me atacar vai ter uma surpresa, porque vai acabar levando uma surra. Esse é o seu momento. Eu sei. Eu vou começar a rir aqui em cima. Não, sem rir. Só põe tudo para fora. Tá bom. Seja lá o que estiver te incomodando, você vai botar para fora. Se concentra aí, manda ver. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Pronto, esquerda. Vai lá, Lisa. Foco. Beleza, mãos para cima. Menos. Esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita. Isso. Isso aí. Vai. Dois. Dez. Nove. Oito. Sete. Para trás. Para trás. Para trás. Você desse lado e você daquele lado. A Lisa está vindo para cima com tudo, mas eu tenho uma coisinha para ela também. Onze, dez, nove. Vamos lá. Quatro, seis, dois e um. Só um. Boa. Foi aí. Essa ficou boa. Foi bem divertido entrar no ringue com a Karen. Eu não levo desaforo e chega de gracinha. Meninas, alguma de vocês ainda quer lutar com alguém aqui deste grupo? Escolhe o que eu quero. Lilia, escolhe uma das meninas. Uma das cinco. Vai lá. Vai lá. Mackenzie, legal. Vamos lá. Vem, entra aqui. Seria bem interessante. Quero ver, hein? Tchau. Tchau.